Bom dia, Jacene, pois é. A discussão sobre essas emendas orçamentárias acabou elevando os ânimos aí entre o Congresso Nacional e o Governo Federal e a gente vai ter a decisão, uma discussão sobre esse assunto na sessão do Congresso marcada para hoje de tarde. Essas emendas, então, são as emendas de comissões e as emendas do relator do orçamento e somam cerca de 30 bilhões de reais. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Kim Kataguiri, que está aqui com a gente, e o deputado Bongás. Deputado Kim, qual que é a sua expectativa para a análise desse veto e a sua análise também do impacto que isso teve na relação com o governo? Eu acho que é uma quantia de dinheiro muito grande para você concentrar na mão de um deputado só. Pessoalmente sou contra a emenda impositiva de relator, ainda mais na monta de 30 bilhões de reais. Acho que, ao contrário do que as pessoas podem pensar em relação ao orçamento, o orçamento pode ser trilionário. Só que o dinheiro que o governo tem para gastar discricionariamente é pouco. E se a gente der 30 bilhões de emenda de relator e de comissões e der impositividade para essas emendas, a gente deixa só uma margem de 50 bilhões para o governo investir, da maneira como ele quiser. Sem os gastos obrigatórios que são folha de pagamento, previdência, manutenção de prédios públicos, etc. Agora, o que também não pode acontecer é o governo vir aqui para o plenário, mandar o general Ramos fazer um acordo. O próprio Bolsonaro foi quem mandou o PLN 51 já com a impositividade de emenda de comissão e de relator. O que o Congresso Nacional fez não foi dar impositividade para essas emendas, mas tirar o limite de 13 bi e passar para 30 bilhões. E fazer o acordo para aprovar aqui por unanimidade a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. E depois dizer que não sabia de nada. O governo Bolsonaro vem aqui, faz acordo de bastidor sim, paga emenda não impositiva para aprovar os seus projetos e depois vai para a imprensa falar que, na verdade, o Congresso está tudo articulando sozinho, que está tendo um golpe, mas quando, na verdade, todo o acordo para aprovação da LDO e da LOA foi liderado pelo próprio governo Bolsonaro. Então, acho que isso precisa ficar bastante claro. Apesar da minha posição de manter o veto do presidente da República para manter a liberdade orçamentária e não ter esse abuso de concentrar 30 bilhões em um deputado, que isso acho que não tem paralelo em nenhuma democracia, também precisa ser denunciada essa hipocrisia do governo de vir aqui, fazer acordo, pagar a emenda, fazer a votação simbólica, porque o governo poderia ter pedido votação nominal para o PLN 51, aprovar o destaque do aglutinativo que manteve o prazo de 90 dias para ser pago as emendas à impositividade e o valor de 30 bilhões e depois falar que não sabia de nada. O governo sabia sim, tanto que nenhum dos seus líderes pediu votação nominal e nem destaque. Tem um acordo sendo encaminhado, deputado? O senhor está a par disso? É tentar reduzir um pouco esse valor ou essa questão dos 90 dias para execução obrigatória? O que o senhor acha que deve acontecer hoje? Olha, eu acho que hoje dificilmente o Senado derruba o veto do presidente da República. Existe até a possibilidade da Câmara manter o veto do... quer dizer, derrubar o veto do presidente, mas eu acredito que o Senado não tem a maioria suficiente para derrubar. Eu acho que realmente tem um embrólio, não tem solução hoje, mesmo porque o governo fez os acordos para provar o orçamento como ele está hoje, como eu disse, todos os deputados do PSL, todos os deputados bolsonaristas, inclusive aqueles que hoje convocam para manifestações para o dia 15 contra o Congresso Nacional, votaram a favor do orçamento como ele está hoje na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, como é que você acredita numa pessoa que você faz um acordo, que diz que é para você votar de uma maneira e depois vai para a imprensa, vai a público, falar que na verdade não fez acordo nenhum e que está tudo acontecendo debaixo dos panos é o Congresso Nacional tentando derrubar o presidente da República. Então, eu acho muito difícil se chegar num acordo. Eu defendo que o presidente da República mantenha esses 30 bilhões para gastar como for conveniente para os seus ministérios. Não acho que deva concentrar todo esse poder nem nas comissões permanentes, nem na mão do relator geral do orçamento, mas o que precisa ser bastante reforçado é o seguinte, o filho do presidente da República na votação do orçamento estava viajando, como, aliás, na maior parte das vezes estava. É líder partidário, poderia ter pedido votação nominal, foi votação simbólica, a gente sequer teve a oportunidade de votar sim ou votar não. Não destacou a parte do orçamento, que não fez uma votação em separado da parte do orçamento, que dava impositividade das emendas do relator e das comissões. E agora diz que, na verdade, tudo isso foi articulado pelo Congresso quando foi articulado pelo governo, digo mais uma vez. Então, eu acho muito difícil a gente ter um encaminhamento de um acordo, porque o governo já fez um acordo para aprovar o orçamento e agora vem a público falar que não fez acordo nenhum, que não faz política nenhuma. Para além da sessão do Congresso, na sessão da Câmara dos Deputados, tem três medidas provisórias aí na fila, outros projetos também que estão aguardando para ser votados, a criação do TRF6 em Minas Gerais. Os senhores acham que avança alguma coisa sobre isso essa semana? Eu duvido muito que qualquer coisa da Câmara dos Deputados avance essa semana com esse embrólio no orçamento. Duvido até que a gente vá analisar todos os vetos já hoje nessa sessão do Congresso Nacional. Acho que a discussão deve se estender para amanhã e daí a gente não deve ter sessão legislativa da Câmara dos Deputados por causa desse impasse no Congresso Nacional. Acho muito difícil que a gente analise qualquer coisa na Câmara. Deputado Kim, o senhor é autor de um pedido para uma sessão solene que acontece daqui a pouco, em homenagem aos 70 anos da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Por que a importância desse dia? Bom, a importância primeiro porque o setor de publicidade é um dos principais setores produtivos do Brasil. Às vezes parece uma coisa intangível a publicidade, mas movimenta mais do que, por exemplo, o setor texto. E três vezes mais do que o setor texto a gente de publicidade movimenta e faz com que os bens e serviços circulem de maneira muito mais pujante. E além do papel também, o Instituto Palavra Aberta vai ter a palavra aqui na sessão solene, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que também é fundamental para o exercício da função de publicitário e para o funcionamento da democracia. Eu, como liberal, defendo que não existe liberalismo econômico sem liberalismo político. E o liberalismo político, um dos seus pilares fundamentais é justamente a liberdade de imprensa, que é alicerçada e pode ser independente justamente por causa dos seus financiadores privados que contratam agências publicitárias para fazer propagandas nesses veículos. Então, depender a independência de veículos de comunicação e defender a liberdade de expressão junto com a importância do mercado publicitário é a ideia de homenagear os 70 anos da ABAP. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letiuro Record como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito marulho.